Bom, então vamos lá. 2023 está na hora de você comprar o seu carro, fazer aquela troca. Você já está na tua quarta Hilux e você não aguenta mais andar com os diesel. Na verdade, você sequer precisa de uma Hilux porque você só vai no shopping com ela, leva as crianças para a escola e no máximo desce no fim de semana para o Guarujá. Ou você é um daqueles caras que está sempre trabalhando com os sedãs médios premiums, uma série 3 nova, a nova classe C, só que você está cansado daquele motor 4 cilindros anêmico que nem com o remap te entrega assim tanta felicidade, certo? Bom, que outras opções nós temos no mercado? Nesse vídeo eu vou falar de duas delas, a RS6 e a RS7 na geração C7. Carros que a partir de 350 mil reais você já leva um outro mundo de espaço, desempenho e recheio interno que você nunca vai encontrar em uma Hilux ou no desses sedãs médios até o de 2023. Mas não é só 350 mil reais, existe um monte de coisas aqui que vem junto e é isso que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, a nossa experiência com a geração C7 nesses todos os anos. Dez anos depois, será que essa geração desse monstro é uma boa ou é uma bomba? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas antes se inscreva agora no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdos de carros exclusivos assim como essa RS6 com 0 a 100 maravilhoso, abaixo dos 4 segundos e ainda muito mais abaixo de você remapear. Enfim, é nesse canal que você vê esse tipo de conteúdo. E não esquece de deixar também a curtida para ajudar a gente a gravar esses vídeos de utilidade pública que fazem você economizar dinheiro se você está pensando em adquirir uma beleza dessas daqui. E, bom, vem com a gente. Bom, chegou a hora de você andar na faixa da esquerda quando você adquire uma RS6. Você está lá com a sua... Você já teve esse cenário. Você estava lá com a sua 320 chipada, andando bem, você pisa lá. Aí, de repente, vem aquela coisa, vem essa frente no seu retrovisor. Olha, olhando para você. E você vai ter que dar passagem, certo? Já cansou disso? Não é à toa. Olha o tamanho dessa frente. Olha que agressividade que a gente tem. A gente tem os olhos meio que serrados assim, com a sobrancelha cortando. São faróis de Matrix de LED aqui, super tecnológicos. Tem uma câmera infravermelha aqui no meio de uma das argolas. Depois tem esses sensores de posição aqui. Olha a frente desse carro. Imagina, é assustador ver isso aqui no retrovisor. A partir da frente, você vê o restante do carro. RS6 e RS7 são dois carros gigantescos. Aquele carro que você já estava cansado da SUV. SUV é muito grande, você não utiliza toda aquela altura. Na verdade, aquela altura só atrapalha. E você está pensando em outra coisa, certo? Essa outra coisa se chama RS6 Avanti. Porque o carro tem a mesma plataforma MLB de uma Q7, por exemplo. De uma Cayenne, por exemplo. Mas ela é mais baixa. Isso abaixa o centro de gravidade e dá uma agilidade maior para o carro. Mas ainda estamos falando aqui de duas toneladas. Isso porque a gente tem muito espaço, muitas dimensões e muitos recheios aqui. E é isso que eu vou mostrar agora. Além do que eu já mostrei aqui na frente. Bom, o que esperar um do interior de RS6? Exterior extremamente luxuoso e tecnológico. A gente tem, primeiro, na parte de esportividade, bancos semi-concha com vários ajustes elétricos. Aí a gente tem esses aplicos de alcantara aqui no meio. Vários modelos têm isso daqui. Na verdade, acho que todos, basicamente, que eu vi, pelo menos, passando aqui na Vanguard, tinha alguma espécie de alcantara. Ou aqui, ou aqui. O toque é muito, muito gostoso. Depois a gente tem toda a parte de multimídia, né? A gente tem essa tela aqui. Espera aí. Essa daqui retrátil, uma central multimídia já. Se você está pegando das primeiras, dá para botar um CarPlay aqui para atualizar, para você ter um contato com o seu celular mais rápido, com um simples espelhamento. E nas últimas versões a gente já tinha algumas opções com CarPlay aqui. Tem aquecimento de banco, acondicionado Quadrizone, né? Esse é um carro pensado em quatro lugares. A gente tem esse teto panorâmico grande. Enfim, a única coisa que eu diria é que esse interior da Audi, né? Ele foi completamente reformulado na próxima geração. E muitas telas na próxima geração, mais simplificado. Mas aqui a gente tem o oposto. A gente tem diversos botões mostrando todos os opcionais. Um botão para cada uma das funções que a gente tem aqui dentro. Enfim, é um interior aglomerado em termos de painel aqui. Mas painel de instrumentos também muito bonito. Com aquela tela no meio e esses dois instrumentos, né? Velocímetro e contagiros meio que em ângulo, inclinados assim. E a gente ainda tem nessa opção aqui, nesse carro, um Son Bangen Olufsen. Que é esse com esses painéis de porta em alumínio. E até os tweeters que levantam. Som excepcional em termos de ambiente aqui. Melhor que o home theater da sua sala, com certeza. E por último, esses carros também vêm com heads up display, né? Aquele display que fica mostrando algumas informações aqui no para-brisa. Tem tudo, né? Mas não é só aqui na frente. É lá atrás também. Bom, comparando com uma Hilux, por exemplo. A gente perde um dos ocupantes, né? RS6 tem esse configuração 2 mais 2. Até dá pra sentar aqui, mas enfim. Por lei não poderia, porque não teria o cinto. Mas a gente também tem banco semi-concha aqui na traseira. Com o Isofix, certo? Você provavelmente deve ter já mais de dois membros na sua família. E você precisa de espaço. Esse é o segundo motivo de você querer uma RS6. É esse espaço aqui no meio do carro. E ainda tem o espaço da traseira. Pera aí. Parece um helicóptero. Terceiro motivo pra você comprar o seu Bell Huey é isso daqui. O espaço, se você comprar uma RS6, obviamente, que você tem aqui no porta-malas. Dá pra dormir aqui sem baixar os bancos. E tudo automatizado. Se você quiser baixar os bancos, tem essas alavancas aqui. Enfim, super prático o que você esperar de uma RS6 Avanti. Ou também, se você não precisa de todo esse espaço aqui, você compra uma RS7. Que você tem a mesma plataforma LB, o mesmo motor, quase o mesmo interior. Com uma caída um pouquinho maior aqui. E ainda assim, o porta-malas com a parte de base, pelo menos, do mesmo comprimento. Você só vai perder esse volume superior aqui. Esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre os problemas que dão esse carro. Então, vamos ir pra falar do motor, né? Desse turbo-hélice... Não, do V8 Biturbo aqui. Enfim, dessa parte de interior, de tudo que eu mostrei, basicamente, os únicos problemas que a gente tem aqui de registro eram as fechaduras traseiras, que nem dá no Jetta, por exemplo. São preço de banana. Não é um problema aqui de manutenção. E, geralmente, também eram carros blindados, tá? Se você comprar um não blindado, a chance de ter esse problema é basicamente nula. Mas, enfim... Enfim, os problemas maiores desse carro estão aqui no motor e na suspensão. Vamos começar pelo... Motor. Bom, vamos lá. Empurrando as duas toneladas abaixo de 4 segundos no 0 a 100, a gente tem essa beleza aqui, que se chama EA824. Basicamente, um V8 de 4 litros, biturbo, com watercooler e um sistema de desativação de cilindro. E esse daqui, esse V8, ou sejam, 4 cilindros unidos pelo mesmo virabrequim, é basicamente uma versão que lembra muito o EA88 de terceira geração, certo? Muitos dos componentes aqui, as bombas, o sistema de gestão, o sistema de ignição, os injetores por ângulo, enfim, são todos um irmão aqui, um pouco mais robusto, claro, do EA88 do GTI. Mas, a bomba d'água aqui não vaza, certo? Muito difícil. Na verdade, eu não lembro de nenhum carro, puxei no histórico aqui, que tenha problemas de bomba d'água. Isso porque ela é completamente diferente da do GTI, tá? Mas outros problemas que a gente pode ter lá no GTI, como, por exemplo, o sistema de ignição, e também na parte de conexões plásticas que a gente tem aqui, do sistema de arrefecimento, do sistema de circulação de ar, do sistema de blow-offs, enfim, esses sistemas são os que dão mais problemas aqui, mas são coisas pontuais que você vem e troca um sensor, enfim, troca uma bobina, coisas simples. Mas, se você dá uma olhada nesse motor, esse é um dos motores mais complexos em termos de aglomeração de componentes. Tá tudo uma coisa em cima da outra. Então, para eu acessar, por exemplo, a bobina, eu vou ter que desmontar aqui o sistema dos chicotes de alta, eu vou ter que desmontar toda essa parte aqui de cima do motor. E é nesses tipos de problema, para a gente acessar esses componentes que aqui, por estarem mais aglomerados, e a gente tem diversos sistemas aqui, por exemplo, o sistema de desativação de cilindro com AVS, ou seja, dos sistemas, dos serviços de acesso que acabam colocando novos defeitos, né? Essa é a maior das naturezas que a gente vem pegando aqui de serviços. Fora isso, fora o defeito colocado de manutenções anteriores e alguns vazamentos que a gente pode ter numa junta de tampa de válvulas, numa tampa de corrente na junta do cárter, e de alguns componentes de plástico que podem ressecar com o tempo e apresentar um vazamentinho, de maneira geral, esse aqui é um motor super capaz, robusto, que a gente recomenda também, essa questão de remaps, enfim. Eu expliquei tudo isso já num outro vídeo de RS6, que eu vou deixar o link para vocês aqui. Dá uma acessada lá, eu explico toda a parte de desativação de cilindros, ganhos de potência, existem dois tipos de remaps que a gente pode fazer aqui, e eu explico toda a capacidade lá da plataforma. Recomendo reprogramação para qualquer carro, a gente tem versões de 600 e 625 cavalos aqui, e a gente ultrapassa aí os 700, tudo nesse vídeo. Por fim, o que resta desse motor? Basicamente, se você está comprando um carro desse com esse motor, dá uma bela volta no carro, faz as turbinas pressurizar, vê se não tem nenhuma falha, nenhuma hesitação, e também dá uma olhada se não tem luz de injeção acesa. Resolvido isso, o que a gente faz no final, é só uma atenção na parte de fluidos, tanto na parte do arrefecimento, e também na parte de lubrificante de motor. E sendo esse um motor biturbo, a parte de lubrificação, ela é o coração da manutenção. A primeira coisa que você deve ver, em termos de vida útil desse motor. Se a gente imaginar, são 10 anos aqui, que podem ter sido estragados, caso o lubrificante não foi respeitado. E aqui a gente não tem a norma 502 normal, a norma desse motor é uma outra. Vamos falar então um pouquinho de lubrificante, rapidinho, dessa nova geração de motores aqui. Bom, vamos falar de lubrificação? A 824 tem uma das normas mais exigentes, mais restritivas, em termos de desempenho do lubrificante. Eu já falei isso antes aqui no canal, e vou repetir. O mais comum é o pessoal trabalhar com a norma VW502, que é a norma lá do GTI, certo? Do Golf GTI, na viscosidade geralmente 5W40. Esse motor, ele possui uma outra norma, que chama VW504, que é uma norma que tem uma restrição muito maior, um mínimo de desempenho muito maior, em termos do desempenho do lubrificante, lá dentro do motor. E duas coisas chamam a atenção, a gente tem nível 10 em termos de redução de desgaste, a 502 é só nível 3, e a gente tem também nível 10 em redução de borra, a 502 é só nível 7. Então a gente tem na 504, um lubrificante que passa trabalho, certo? para ele chegar lá. E a gente já vem utilizando há muito tempo aqui, em todas as manutenções da Vanguard, partindo da norma 504, o 800XCLEAN, na viscosidade 5W30, para os carros normais, para os carros não preparados, certo? E na verdade, o 800XCLEAN excede essas normas, esses desempenhos mínimos, em desgaste e em redução de borra, por exemplo, que a norma 504 exige. E nós nunca tivemos um motor EATO 2.4 com problemas de turbina estourando, ou acúmulo de borra, ou algum tipo de defeito hidráulico interno do motor. A gente nunca viu isso, certo? Mas isso porque a gente está trabalhando com bons lubrificantes. E é isso que a gente já vem utilizando há algum tempo aqui na Vanguard, há mais de 10 anos. Para você não errar na lubrificação, a recomendação da Vanguard é essa, e é esse óleo que a gente vai oferecer. Caso você venha trocar o seu óleo aqui com a gente, a gente tem a pronta entrega, um kit de troca de óleo desses carros, a gente está falando aqui de 9 litros, filtro de óleo, tudo a pronta entrega, feito no mesmo dia. Então, entre em contato aqui, se você quiser já agendar sua revisão, e se você estiver em outro estado, veja se o seu mecânico trabalha com a linha da motor. Isso é uma boa indicação que ele está preocupado com a qualidade do serviço que ele está prestando, sobretudo nos produtos que ele está aplicando. Certo? De maneira geral, o que em resumo preciso dizer aqui, é que o EA824 tem uma lubrificação mais específica do que o normal da Volkswagen. A gente está falando de norma 504 versus norma 502, e se isso foi respeitado durante esses 10 anos, o motor não vai apresentar nenhum tipo de problema de lubrificação. Certo? Vamos falar dos outros problemas, são muito mais frequentes. Na parte do motor, a gente tem um motor de baixa manutenção aqui, respeitado esses fatores que eu falei aqui no vídeo. Encerrando o motor, a gente vai agora para a transmissão, e ali a gente tem um problema. Bom, aqui já na transmissão, o que a gente tem nesta parte aqui é um ZF-8, que é um câmbio bulletproof, um dos melhores câmbios automáticos, que a gente vê em vários casos, que a gente já vem falando aqui no canal há algum tempo. Super capazes, ainda mais de projetos que a gente ultrapassa aqui, os 110 kgf. Enfim, o problema não está aqui. Depois, acoplado na parte traseira desse câmbio, a gente tem o queridinho da Audi, o sistema 4. É um diferencial Torsen, super pequeno, a caixa de transferência desse carro é desse tamanho. É basicamente, uma caixa com diferencial Torsen, eu já expliquei isso aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui da RS6-C8, que eu explico melhor. É o mesmo sistema aqui ainda, e aqui também a gente não tem problema, certo? É uma caixa robusta, e mesmo com todo esse torque aí, ela consegue dividir entre o eixo dianteiro e traseiro. E aí, saindo aqui para o eixo traseiro, nós temos esse cara aqui, que é o Cardan, certo? E quando esse carro faz aquele 0 a 100 em abaixo de 4 segundos, um dos caras que leva bastante tranco é esse cara aqui, o Cardan. E aqui existe um suporte dele, uma espécie de bucha, que une meio que as duas partes do Cardan e faz a sustentação, certo? Para o Cardan ficar aqui no meio do duto. E para o pessoal que abusa de Launch Control, seja carro remapeado ou não, com o tempo, o que a gente vê é uma degradação do suporte aqui do Cardan, da bucha central. E ela pode quebrar, e ela quebra. Isso é comum de RS6-C7. Muito provavelmente o carro que você deve estar buscando já pode ter passado por esse problema, e aí nesse caso a gente tem que ver se quando quebrou não afetou também o Cardan, ou se você quiser já resolver esse problema e não passar por isso, seja o seu suporte original, é fazer o upgrade dessa bucha por uma mais reforçada. Fazendo upgrade você pode subir aí 130 kgf de torque que você não vai ter mais esse problema, certo? Difícil de acessar, fica aqui escondido por essas capas aqui de lata, né? A gente tem que baixar escapamento, enfim. É um trabalhinho, então não é uma coisa que você vai ver numa revisão normal, mas é um ponto que se eu comprasse o RS6 agora eu já faria. Faz parte da compra do carro. Vou deixar uma estimativa de valor desse serviço hoje na gravação desse vídeo aqui embaixo para você ter uma ideia. Aqui atrás nós temos esse fazendo parte do sistema 4x4, o diferencial, que é um diferencial eletrônico que faz parte do sistema 4x4, unindo as pinças de freio com a atuação aqui. O diferencial em si, que tem esse motor, existe todos os discos aqui dentro. Isso é parte do porquê esse carro faz esse 0x100 tão bem, assim mesmo pesando duas toneladas. E o que a gente percebe é que existe um vazamento nesta região de algumas das vedações. E o que a gente recomenda é o que esse carro já fez alguma vez, não foi aqui, mas eu percebo que essa junta aqui já foi trocada. O que a gente recomenda no caso dos diferenciais é que se a gente tiver vazamento, a gente tem que fazer o reparo completo e não só a parte que está vazando, porque você desmonta essa parte e aí depois a outra vai começar a vazar mais para frente. Já ouvi casos diferenciais que quebraram por completo e aqui a gente tem uma manutenção que seria um pouco mais cara, mas era de um carro que estava com turbinas trocadas, enfim, lá era um projeto de arrancada, não era um carro de passeio mais, e aí a gente encontra esses limites. Fora aquele caso, aqui o que a gente vê mais mesmo é esse tipo de vazamento e o que eu recomendo aqui é baixar o diferencial, fazer um kit de reparo completo e subir ele novo, certo? Vou deixar uma estimativa desse serviço aqui só na parte de vedações, certo? Não vai incluir componentes internos aqui do diferencial, que é o mais comum. Bom, continuando, a gente tem daí a parte de pneus, freio e suspensão, que é um ponto de atenção para esses carros, a gente pode ter vários problemas caros aqui. Começando com o próprio pneu, se você repara, a roda do RS6 é aro 21, então o pneu também é aro 21 e a gente está falando de um 285-3021. E a gente sabe que conforme a gente vai aumentando, o aro dos pneus, a conta vai ficando um pouco cara. E esse é um carro que você não pode errar na escolha dos pneus. Existem sempre opções de baixo custo aí no mercado, mas eu não trabalharia com elas. Você não consegue explorar esse carro se você tiver com pneus de baixo custo. Só que existe só um lugar que a gente pode encontrar tudo isso, que se chama Pneu Store. Então vamos dar uma olhada quanto que custa uma troca de quatro pneus desse carro lá no site. Então vamos lá. O bom de comprar na Pneu Store, quem sabe que de preço a gente está com os melhores. E ainda tem um cupom de desconto no final. Mas vamos lá. 2853021. Vamos dar uma olhada para ver o que tem aqui no site deles. Bom, eu tenho lá opções de baixo custo. Veja a diferença de valor. Por um Continental que está montado nesse carro, a gente está falando de um pneu por volta de R$ 5 mil. E o de baixo custo, apenas R$ 1.100. Não faça isso. Certo? Na RS6. Você vai perder todo o desempenho do carro, que depende do contato com o solo. E você falando de carro de mais de 100 kg a força, não é interessante a gente ter essas opções de baixo custo. Mas tem várias opções aqui. Veja que um jogo de quatro, por exemplo, está por volta de R$ 5 mil sem o desconto. Mas eu vou trabalhar com os pneus que estão agora aqui nesse carro. Vamos dar uma olhada, vamos botar aqui a entrega na Vanguard. A gente vai fazer uma entrega com frete grátis. Eu estou trabalhando com dois pneus aqui para a gente ter uma ideia de valor. E a gente está falando de uma compra de R$ 9.959. Só que se eu adicionar o cupom nada mal, somando todos os descontos, R$ 9.461. Ou seja, algumas centenas de reais de desconto para você só no cupom. E aí se você pagar no Pix ainda cai lá para R$ 8.300. Dois pneus vezes quatro são R$ 16.000 aproximadamente. Certo? Pneu é um negócio caro nesse carro, mas é essencial. Certo? Então entra lá se você está precisando. Não compre de baixo custo. Não faça isso. Bom, resolvido os pneus e a gente ter uma ideia do valor de uma manutenção aí a gente tem a parte de freios e este exemplar aqui está com um dos opcionais desse carro que é o opcional de cerâmica. Os quatro discos e pastilhas desse carro é com esse sistema de carbon cerâmica aqui com os discos que não são de aço. São duas opções que a gente tem. A opção de aço tem aqueles recortes, né? A Audi estava fazendo isso na época de vários RS. Então o disco tem uma espécie de chanfro aqui na parte exterior que freia muito bem lá na questão do disco convencional tem o seu custo de manutenção mais caro. Como assim? O de cerâmica é mais barato? É! Bom, se a gente pegar uma troca de disco e pastilha geralmente são duas pastilhas para uma troca de disco, certo? Então passado ali os seus 40 mil, 50 mil quilômetros provavelmente o disco já vai estar além da medida mínima da espessura e tem que ser trocada. A troca desses dois componentes ela é mais cara do que a gente trocar só a pastilha no disco de cerâmica que essa pastilha é diferente da pastilha de aço. Bom, e como assim? Não troca o disco de cerâmica? Não! O disco de cerâmica ele possui sim uma espessura mínima 39.9 aqui ou se você quiser fazer uma medição mais correta você tira ele e pesa na balança ele tem que ter um peso mínimo mas o que a gente vê é que esse sistema de cerâmica aqui ele é para mais de centenas de quilômetros para casos que são utilizados normalmente em rodovias mesmo andando em alta velocidade são discos que aguentam muito em termos de quilometragem certo? Então a chance de você ter que trocar um disco desse eu só consideraria ali depois dos 90 mil no caso estão com uso normal. Claro que se você está usando o carro em track day e está querendo bater tempo não sei por que você ia fazer isso porque aqui é duas toneladas você pode ter uma vida útil menor desse freio mas o que a gente vê é que quando a gente está com disco de cerâmica geralmente a gente troca só a pastilha mais ou menos isso que a gente vê na maioria dos casos mas tem um porém que é na manutenção e isso pode fazer com que você troque o freio antes da hora. Bom, um dos problemas que a gente tem geralmente em relação à manutenção desses carros está justamente nessa hora de você sacar essa roda a área 21 que é pesada se você tirar ela e ela acabar pegando no disco você pode provocar uma trinca nesse disco um pequeno descolamento da parte de carbono e diz o manual que caso a gente tiver esse tipo de trinca o disco tem que ser substituído para a gente evitar isso geralmente a gente trabalha com esse tipo de ferramenta que é apenas um guia que permite eu tirar a roda sem ela porventura escapar aqui do cubo e acabar batendo no disco e isso é algo que a gente está vendo em alguns carros de manutenção de longo prazo começam a surgir essas trincas então se você está comprando esse carro é interessante dar uma olhada se você está optando pelo sistema de cerâmica e eu optaria pelo sistema de cerâmica não quer dizer que o carro vai frear mais rápido por ter a cerâmica aqui vai frear num intervalo menor de espaço só que aguenta muito abuso muito abuso e esse é um carro que vai pegar altas velocidades e o freio é basicamente uma transferência da energia cinética que é peso mais velocidade em calor ou seja peso a gente tem bastante velocidade também então vai ter bastante calor aqui o calor no sistema de cerâmica ele costuma ter um threshold maior enfim aguenta mais frenagens consecutivas certo só que requer esse tipo de atenção na parte de manutenção bom eu removi aqui primeiro para falar desse disco é um disquinho pequeno né mas enfim freia bastante uma pista de 6 pistões aqui a gente tem a pastilha se você quiser medir a pastilha a gente utiliza um carro vou mostrar isso peraí então a gente tem esses cálibres aqui que a gente utiliza para fazer a medição do material da pastilha aqui no caso do disco de cerâmica geralmente é só ela que você troca eu vou dar uma olhada aqui o certo é a gente medir de lá e para cá mas eu não vou conseguir pegar o outro lado na câmera vou medir só desse lado aqui eu acredito que essa pastilha esteja com os seus 7 milímetros de 6 a 7 milímetros exatamente na verdade os 7 milímetros que eu estava esperando assim é o que eu bati o olho certo isso indica que a pastilha está na sua meia vida aqui né e a gente ainda tem 5 milímetros 4 milímetros e 3 milímetros chegou no 3 milímetros tem que trocar uma pastilha nova aí desses carros vai ter por volta dos seus 9 milímetros mais ou menos a gente está no meio do caminho certo eu optaria pelo de cerâmica se fosse eu que comprasse a diferença de preço desses carros é pequena no mercado e por fim a gente precisa falar da suspensão a R6 e R7 possuem um sistema de suspensão hidráulica ativo com cruzamento na parte hidráulica super complexo mas muito eficiente e é um dos highlights desse carro a dirigibilidade que esse carro tem apesar das dimensões e do peso é excepcional uma das melhores no segmento aqui dos dos sedãs grandes enfim estates isso devido a esse sistema hidráulico de suspensão com amortecedor que eu expliquei mas também devido ao sistema de duplo A que a gente tem aqui na dianteira e um sistema multilink de 5 braços se não me engano lá na traseira esses carros ainda não tinham esterçamento que a gente vê na próxima geração mas ainda assim é super complexo e aqui o sistema dianteiro de duplo A a gente vai ter 1, 2, 3, 4 braços de suspensão e em cada uma das extremidades desse braço a gente vai ter um mecanismo ali de união certo de articulação que são as buchas de suspensão e isso eu já venho falando há muito tempo aqui no canal carros com mais de 10 anos independente do fabricante podem apresentar problemas de bucha de suspensão sobretudo que nem essa daqui que ela está começando a ter um trinco um rasgo e isso significa que daqui a pouco o braço vai começar a trabalhar batendo se é que ele já não está e nesse caso a gente tem que fazer a substituição das buchas a gente pode trocar as buchas que aparentemente estão ressecadas certo? com esse rasgo por exemplo que a gente tem aqui esse carro tem mais de uma ou a gente pode pensar num kit de reparo completo tendo em vista já a idade a gente pode corrigir só essas duas semanas que vem aquela começar a trincar porque essas daqui começam a ficar mais firmes coisa comum de suspensão e eu vou deixar aqui uma estimativa de reparo de suspensão aqui da dianteira desse carro para você ter uma ideia de valores vou deixar aqui embaixo de qualquer maneira se a gente se fosse meu faria uma inspeção de pré-compra desse carro se ele tivesse com problemas de suspensão assim como todos os outros que eu expliquei até agora no vídeo eu negociaria isso com o dono antigo certo? e está aí o pulo do gato não é pegar o carro mais barato e sim pegar o carro sabendo das manutenções que a gente tem que fazer e fazer uma boa negociação e por acaso isso é especialidade do pessoal lá da Vertex Motors então se você está com um orçamento a partir de 350 para esse carro ou até um pouco maior e está buscando uma mosca branca de olho azul ou algum carro dessa categoria com uma boa compra uma barganha às vezes que você pode conseguir em relação a manutenção entre em contato com eles é especialidade do pessoal da Vertex Motors e a gente ajuda eles nessa parte de inspeção técnica de manutenção que pode ser cara vou deixar o contato aqui é Vertex Underlines Motors lá no Instagram e não deixe de entrar em contato com eles os nossos parceiros bom falei de suspensão falei de motor falei de transmissão falei de cardan falei de interior o que está faltando? não deu não ativou não ativou o launch mas ainda assim deu aquela porra o que que é isso irmão? fala sério eu sou a Hilux não faz isso é cara tem algo muito de especial nesses nessas barcas 4x4 com mais de 90 kg a força e um V8 acoplado essa é a parte mais divertida na verdade e é isso que eu estou testando agora porque na verdade eu estou dentro de uma outra RS6 essa aqui é uma blindada inclusive das 4 que eu tenho aqui nesse momento na Vanguard essa aqui estava fazendo um serviço do cardan que eu mostrei aí e a gente precisa testar né para ver se não tem nenhum barulho para ver se ele aguenta outros launches consecutivos ficou bom continuando os outros RS6 e7 que nós temos aqui na Vanguard hoje estão fazendo o serviço alguns dos serviços que eu já mostrei né um deles está com problema de luz de injeção acendendo e o motor falhando que tem relação com aquela parte dos reparos que eu tinha comentado e o outro está fazendo um serviço de pré-compra e também tem um outro fazendo um problema que não é crônico que eu não mostrei no vídeo que é mais específico daquele carro porque aquele carro passou por uma poça d'água bem funda e aí acabou causando um problema na caixa de direção bom talvez esse seja o único problema que nós temos em relação ao RS6 ele não é um SUV então se você quiser fazer um rally com o carro ou fazer algum tipo de off-road não é o carro mais recomendado certo mas ao mesmo tempo você tem aqui no RS6 todo o recheio de um SUV né equipamentos de bordo opcionais materiais heads up display um som enfim recheio completo mais completo do mercado para a época só que ele é mais baixo né e SUVs são às vezes meio desengonçados não é o caso aqui a RS6 só é pesada mas ela tem uma parte de estabilidade muito boa principalmente por causa dessa suspensão hidráulica ativa que eu mostrei aí que é um dos highlights inclusive da linha RS aqui tá suspensão muito equilibrada mesmo para um carro blindado é impressionante assim o que você tem em termos de conforto e estabilidade e um pouquinho mais de esportividade considerando as dimensões lógico nesse carro tá então a parte de suspensão do RS é um dos highlights se comparado com as outras concorrentes o que a gente teria de concorrência aqui talvez uma EMA3 State raríssima mas lá a gente tem uma suspensão pneumática na traseira não tem a pegada que esse carro tem e a estabilidade cara olha que puxa e esse aqui tá com o freio de carbono então você freia quantas vezes você precisa não tem problema cara que máquina essa daqui é e aí você volta eu tava no raciocínio da EMA3 a EMA3 tem o M176 com aquele 5.5 um V8 biturbo também uma litragem maior entrega mais torque mas é um outro tipo de carro a R6 é um carro mais esperto eu diria a E é um carro mais classudo eu diria sem cantar pra ele não é legal e aqui acho que também deu pra mostrar essa parte da agilidade porque eu tô numa blindada e eu consigo fazer uma transferência de faixa consigo pegar essas ondulações agora e o carro tá passando sem atrapalhar a dinâmica sem dar aquela cambalhota nele mesmo que é típico mais de carro com suspensão pneumática sem esforço de maneira geral respondendo a pergunta do vídeo 10 anos depois a R6 e a R7 são uma bomba ou uma boa eu diria que uma boa primeiro pelo nível de recheio de tudo que esse carro tem né no longo prazo ao contrário de um A6 mais comum né esse carro ele tem um apelo extra seja pelas capacidades seja pelos materiais pela qualidade de construção enfim que além a RS que te entrega a experiência como um todo eu te falo que a partir daqui acho que seria o que um Bentley um Rolls Royce não tem mais do que isso aqui do que você oferece e é um belo carro pra você se divertir aí durante longas épocas longas décadas talvez né eu posso falar isso a minha M5 já tem mais ainda pra 20 anos já que tá comigo e é um carro que eu me divirto até hoje é um carro que tem os seus defeitos crônicos mas a maioria deles eu consegui explanar aqui nesse nesse vídeo não é exatamente um Panzer do asfalto que nem as Mercedes da década de 80 e 90 mas também não é uma bomba certo os defeitos se você fizer uma reserva aí de uns 15% do valor desse carro uma reserva de emergência pra você sanar um desses problemas casos eles surgirem no longo prazo você tá bem calçado aí o importante na verdade é você fazer uma seleção de um carro em bons estados que eventualmente já tenha passado por algumas dessas manutenções que eu mostrei no vídeo e esse essa achado essa prospecção desse carro no mercado achar essa mosca branca de olho azul é a especialidade do pessoal da Vertex Motors então a Vertex faz todo esse trabalho de fazer uma prospecção no mercado separar o joio do trigo e apresentar pra você quais são as melhores opções de compra que a gente tem naquele momento do mercado carros on market off market também a configuração que você tá buscando às vezes uma cor específica ou algum opcional os freios de carbono como por exemplo eles fazem todo esse trabalho de peneiramento né e uma das etapas desse processo é essa parte de manutenção que a gente faz aqui na Vaguard pra eles esse filtro do estado físico da manutenção do carro entre outras componentes aí eletrônicos e elétricos que causam muito receio muitas vezes no pessoal aí e é isso senhores então entre em contato lá com eles do pessoal da Vertex Motors vou deixar aqui o Instagram Vertex Underline Motors e também tem o site também Vertex Motors tudo aqui na descrição entre em contato e faça sua consultoria ache o seu RS6 ou RS7 também falando aqui do clube de membros da Vangarde uma iniciativa que a gente começou em 2023 aqui conteúdos exclusivos que a gente só vai ver quem é membro quem tá inscrito lá as inscrições a partir de uma Heineken por mês vídeos de bastidores vídeos mais técnicos vídeos sobre curiosidades da Vangarde e também a nossa comunidade pra você ter um contato mais direto comigo e com o pessoal aqui que faz o canal da Vangarde acontecer certo vou deixar o link também aqui do Patreon do nosso clube de membros ou o Avangarde Paddock link aqui na descrição eu vou deixar também aqui o link que eu explico todo o EA824 e também as duas opções que a gente oferece aqui na Vangarde de remap pra esse carro recomendo pra qualquer um que tem uma RS6 ou RS7 considerar ver esse vídeo também esse daqui em específico fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vangarde